É sempre bom conhecermos opções naturais que nos ajudam a promover mais saúde e bem-estar, não é mesmo? E hoje eu vou compartilhar com vocês uma receitinha bem especial que eu adoro. A receita de hoje, além de ajudar a repor a nossa energia quando estamos cansados e sem disposição, também vai ajudar a promover mais saúde ao nosso organismo de muitas maneiras, além de ser uma opção saudável e muito gostosa de consumir. Então, não saia daí que você vai aprender a preparar esse maravilhoso suco e fazer hoje mesmo aí na sua casa. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Natural TV. Para o preparo desse suco, vamos utilizar três ingredientes muito especiais e que acredito que a maioria já tenha aí em sua casa. Estamos falando da banana, laranja e aveia. A combinação desses três ingredientes irá proporcionar um delicioso suco que irá promover muitos benefícios para a nossa saúde. Por exemplo, quando estamos nos sentindo sem energia e sem disposição para nada, este suco pode ajudar bastante, já que ele possui uma rica fonte de energia, nos ajudando a ter mais ânimo e disposição para realizar as nossas atividades do dia a dia e na prática de exercícios físicos, além de ajudar a combater o cansaço e a fadiga. E por ser um suco rico em potássio, ele ajuda na prevenção e no combate às câimbras e das dores musculares, já que ele atua no bom fortalecimento dos músculos. Essa combinação também ajuda a promover uma boa saúde do nosso cérebro, estimulando a memória e ajudando a melhorar o nosso humor. E por ser um suco rico em potássio, que é um mineral muito importante para cuidar da saúde do nosso coração, ele ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares, além de ajudar no controle dos níveis da pressão arterial e dos níveis de colesterol em nosso sangue. Além disso, ele é rico em antioxidantes e vitaminas que promovem uma boa saúde para os nossos olhos, cabelos, unhas e pele, ajudando naturalmente a estimular a produção de colágeno em nosso organismo, dando mais elasticidade à nossa pele e músculos, além de ajudar a combater o envelhecimento precoce. Este suco, além de agir como um antioxidante, também possui propriedades anti-inflamatórias, que além de ajudar a combater as dores, também vai ajudar a fortalecer e a restaurar os tecidos, tendões, os nossos ossos, músculos e articulações. Este suco também é rico em fibras, que ajudam a dar mais saciedade, contribuir para acelerar o metabolismo, ajuda a melhorar o sistema digestivo e ainda ajuda a combater a prisão de ventre. E dessa forma, ele acaba ajudando a controlar a fome, desinchar, regular o nosso intestino e ainda perder alguns quilinhos. E para finalizar, pessoal, este suco ainda é rico em vitamina C, que é um elemento essencial para aumentar as defesas do nosso organismo, promovendo assim muito mais saúde e nos ajudar a proteger o nosso corpo de muitas doenças. Muitos são os benefícios deste suco, não é mesmo? Vamos então agora ao preparo dele, tá bom? Eu já cortei a laranja em pedacinhos e vou usar junto com essa casquinha branca, tá bom? Também já cortei a banana em rodelinhas. Estou usando uma banana e uma laranja. Você pode usar as que você preferir. Agora, eu vou colocar um copo de 200 ml de água filtrada em meu liquidificador e vou acrescentar a banana e a laranja. Acrescento também duas colheres de sopa de aveia. Eu estou usando a aveia em flocos, mas use a que você tiver aí na sua casa. Agora, é só bater muito bem. Ele vai ficar um suco bem grossinho mesmo, tá bom? Parece até uma vitamina. E ele sacia bastante a fome. E não precisa adoçar e nem colar, não. Fica bem gostoso mesmo. Essa é mais uma opção que você pode experimentar aí na sua casa e contribuir para melhorar a sua saúde. Afinal, são muitos os benefícios que a combinação desses ingredientes oferecem. Depois que aprendi essa receita, sempre faço aqui na minha casa. É uma das minhas opções de suco que eu adoro beber logo de manhã para dar aquela energia e ânimo. E você, vai querer experimentar também aí na sua casa? Escreve aqui pra mim nos comentários, combinado? E deixe um emoji de coração para eu saber que você esteve aqui comigo e que curtiu o nosso vídeo. E assim poderei retribuir com um coração, como forma de gratidão. Obrigada pela sua companhia neste vídeo. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.